Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer aqui uma atualização de um vídeo que já tem aqui no canal, tá? Inclusive foi o primeiro vídeo que eu postei aqui sobre como colar unha postiça sem usar cola. É isso mesmo, se você ainda não viu esse vídeo, vai lá dar uma olhada. Foi o primeiro vídeo que eu postei aqui no YouTube em 2021. Daí hoje eu vou trazer uma atualização, mostrar mais esmaltes e mostrar alguns cuidados que vocês devem ter ao utilizar essa técnica. Gente, não repara não, viu? Olhando assim nem parece que eu cuido da minha mão, né? É porque eu vou treinar e eu não uso luva na academia e a mão fica toda assim, cheia de calo, né? Mas releva isso. E sim, gente, tem como colar unha postiça sem utilizar a cola. Eu já usei esse método aqui e fiquei com a unha postiça colada durante 21 dias, tá? Ela não saiu, eu que tirei, porque já tava aqui uma diferença, né? Da unha postiça pra cutícula, dava pra ver. Mas assim, uma coisa ideal pra que a unha postiça dure mais aí na sua unha natural é você usar luva quando você for fazer alguma coisa em casa, por exemplo, lavar uma louça, lavar banheiro, lavar roupa. Isso é fundamental. Até pra unha natural, tá? Não só pra quem usa unha postiça. É bom usar luva porque daí previne que a sua unha quebre, né? E entre em contato com os produtos químicos que são muito fortes, ok? Aliás, eu vou fazer esse vídeo aqui, mas por uma atualização mesmo, porque eu sei que vocês gostam bastante desse tipo de vídeo, tá? Eu não tô com nenhuma unha quebrada, inclusive eu tenho que cortar essas unhas aqui da mão direita, porque já tem mais de um mês que eu não corto, elas estão enormes. E não tenho nenhuma unha quebrada, tá? Eu vou fazer em cima de uma dessas aqui mesmo. Ela não vai ficar totalmente certa, porque essa unha aqui, ó, o formato dela é bailarina, e é a minha unha quadrada. Portanto, quando eu encaixar aqui, vai sobrar um pouco aqui na lateral, mas não tem problema não. É só pra mesmo mostrar aqui pra vocês essa técnica. E essa forma de colar unha postiça, eu fiz uma adaptação da técnica que eu vi lá no perfil da Steneios, eu vou deixar aqui o arroba dela. Ela usa mais ou menos essa técnica, só que em cima do esmalte texturizado, né, ela usa a cola. Porém, como nessa época eu estava sem a cola pra unha, e eu não quis usar a Super Bond, né, porque ela é muito agressiva, inclusive não recomendo que façam isso, eu só tava com um esmalte de glitter, e eu resolvi utilizar ele, e deu super certo. O primeiro esmalte que eu testei pra fazer essa técnica foi esse aqui, ó. Vou colocar aqui o nome dele pra vocês. É o Paris, tá? É um glitter da Hitz, especialitar. E vocês podem ver aqui, ó, se a câmera deixar focar, né, ele tem bastante partícula de glitter, e é um glitter grande, tá? Ele não é pequeno, e as partículas é roxa e azul. O que que acontece? Se você passar um glitter desse aqui, e colar a unha postiça, vai dar certo, ele vai segurar. Porém, dependendo depois da cor do esmalte que você vai passar aí na postiça, se for um esmalte muito claro, com esse glitter aqui, vai acabar aparecendo o fundo. Então, eu recomendo que seja um glitter, porém o mais claro que você tiver, pra não interferir na hora que você for pintar a sua unha postiça, tá? Não fique aparecendo o glitter que você usou pra colar ela. Inclusive, meu filho fez, teve a proeza de quebrar ainda esse esmalte, ó. Eu só tenho dois esmaltes da Hitz, e ele ainda conseguiu quebrar, mas pelo menos não afetou aqui a parte realmente do esmalte, só foi o fundo aqui do vidrinho. Pra quem assistiu esse meu primeiro vídeo, vai lembrar que eu usei esse esmalte aqui, ó. Inclusive, eles estão bem no finalzinho, que eu uso bastante ele, tá? Não só pra colar a unha postiça, mas também como pra fazer decoração, porque eu acho ele muito bonitinho, flocos de neve, e ele é uma cor mais neutra, né? Ele é branquinho, ele não vai interferir tanto aí na cor do esmalte que você vai usar depois na sua unha postiça. E ele foi o que eu mais usei, tá? Nessa técnica pra colar a unha postiça na unha natural. Eu super recomendo ele, além de ser baratinho, aqui na minha cidade eu encontro em torno de 3 reais, tá? Essa marca aqui, Novo Toque. Não só esse esmalte, mas como os outros também, da marca, são muito bons. E ele fixa demais a unha postiça aí na unha natural. Calma, gente, que eu não vou ficar falando de todos esses esmaltes aqui, não. Eu só vim trazer aqui esmaltes que são flocados, tá? Que são texturizados, que daria certo aí pra fazer essa técnica. A câmera não quer focar. Que dá pra fazer essa técnica, tá? Existem esmaltes de várias marcas, de vários valores, porém eu vou fazer só uma comparação. Esse glitter aqui da Anna Hickman é da mesma coleção que esse daqui, ó. Porém, não sei se dá pra perceber já aí pelo vídeo, que eles são diferentes, tá? Esse rosinha aqui, ele é texturizado. Deixa eu mostrar aqui mais perto pra vocês. Ele tem umas partículas de glitter que eles não são tão grandes quanto aquelas que eu tava mostrando ali da Novo Toque e da Hits. Porém, esse daqui, ó, ele é bem fininho. Ele lembra as mil purpurinas aí da Risqué e o Toque Funk da Impala. Então, esse daqui, ele não serviria pra fazer essa técnica aqui, tá? Mas esses esmaltes que eles são texturizados, que é tipo aquele efeito de areia líquida, que você passa, assim, a unha em cima do esmalte e você sente uma textura, é, um esmalte mais grossinho mesmo. Agora, sem mais enrolação, bora lá colar essa unha postiça aqui pra vocês verem a técnica. É muito simples, tá? Você vai precisar aí de um esmalte que tenha uma textura. Sabe quando você vai retirar o glitter da unha e dá trabalho porque ele gruda e gruda bem que você fica ali esfregando o algodão e ele continua ali? Então, é essa textura do glitter que vai fazer com que a unha postiça fixe na sua unha natural, tá? E pra quem não sabe também como tirar esmalte de glitter de uma maneira muito fácil, também tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar um link na descrição. Eu vou passar aqui, ainda não secou, tá? Eu passei já o glitter na unha, mas eu vou passar uma camada mais generosa aqui. Não tem problema se sai pela lateral da unha postiça porque depois a gente vai limpar normalmente. e rapidamente, antes que o esmalte seque, você vem aqui, ó, eu passei bastante, vou pegar aqui, ó, minha unha postiça e vou pressionar aqui na minha unha e vou deixar ela durante um tempo que vou segurar, tá? Pra ela ir fixando. creio que não vai colar 100%, porque como minha unha tá grande, aqui, ó, tô tentando apertar aqui pro colar ali na pontinha. Como minha unha tá grande, ela tem mais unha, né, no caso ali pra encaixar. Mas daí eu vou deixar aqui segurando, vazou aqui um pouco na lateral, mas não tem problema não. Você vai segurar aqui, pressionar ela, até você ver que o esmalte deu uma secada ali, que fixou, porque se eu soltar agora, ela não vai ter a pressão ali pra fixar a postiça na natural. aqui, ó. Eu fiquei mais ou menos aqui uns 3 minutinhos, tá? Segurando aqui a unha postiça pra ela grudar bem. Não ficou certinho, porque como eu falei pra vocês aqui, além do formato da unha postiça ser diferente da unha que eu tô, né, a postiça é bailarina e minha unha é quadrada. e além disso a minha unha tá grande, tá? Mas relevem isso, só mais um pra mostrar aqui a técnica. Não secou completamente a unha, porém, é dessa maneira aqui que vocês vão fazer e eu garanto se vocês tiverem bastante cuidado aí usar luva pra fazer as coisas de casa, né, não ter aquela mania de ficar batendo nas coisas, nem abrir nada com a unha postiça, ela vai aí ter uma durabilidade boa. E pra quem pode estar se perguntando como que faz pra tirar essa unha postiça aqui depois, eu já vi algumas meninas aqui nas redes sociais colocando a unha na água morna, né, pra amolecer a unha postiça e daí fica mais fácil de retirar. Porém, eu uso de outra forma pra tirar a unha também, é uma forma muito fácil e eu vou passar aqui pra vocês agora. Gente, eu resolvi pintar a unha aqui pra mostrar pra vocês que não dá pra aparecer tal glitter do fundo, mas gente, parece que a unha duplicou de tamanho, misericórdia. Eu já tô achando esse tamanho aqui, meu de unha, já é muito exagerado pra mim. Eu não gosto mais das minhas unhas tão grandes como antes, mas essa postiça aqui eu não cortei porque, né, eu só vim pra trazer mesmo pra vocês como é que cola a unha com esmalte, mas gente, a unha tá grande demais, você é doido. Mas enfim, aqui não dá pra aparecer, tá? O glitter no fundo. E agora que eu vou mostrar pra vocês como é que tira a unha postiça aqui de forma bem fácil, tá? Eu vou usar aqui o meu palito, tá? Só que tem que tomar cuidado pra não acabar se machucando. tá? Esse meu palito 10 escutelaria. E eu vou fazer aqui, ó, lembrando que a minha unha postiça ela não tá 100% seca, tá? Eu não esperei ela secar, mas se fizer direitinho aí ela vai secar e vai durar bem na sua unha. Eu venho com a pontinha aqui e eu venho aqui, ó. Eu venho devagarzinho levantando ela. tá? Ela não secou completamente porque como eu falei aí eu não deixei o tempo certo, tá? Mas dessa forma aqui você consegue retirar ela também de forma bem fácil sem precisar colocar a unha de molho na água morna. Já ia esquecendo aqui de falar também que esse esmalte que eu passei aqui na unha postiça é esse daqui da Impala, tá? Da coleção La Casa de Papel tudo pode desmoronar. Ele é um esmalte muito lindo, muito lindo. E essa cobertura aqui, gente, só passei em uma camada, tá? E ele cobre super bem além da cor dele ser muito bonita. E ele é um esmalte.